Oi meninas, hoje eu vou estar trazendo um kit pra vocês e eu vou mostrar pra vocês aqui uma fitinha maravilhosa que a Cintia do Armarinho 013 mandou pra mim. Eu fiquei apaixonada por essa fita, gente. Olha, as cores dela são incríveis. E o desafio que foi dado pra mim hoje foi trabalhar com esta bolsa aqui. Ela é de silicone, aquelas bolsas da Melissa, né? O desafio é customizar ela. Então, vamos lá. Ai, você vai fazer outro laço boutique, meninas? É o que sai aqui na minha cidade. Então, o que eu procuro? Eu procuro sempre pegar o laço boutique e inovar em cima dele. Você tá entendendo? Porque os outros modelos aqui praticamente não saem. Então, eu peguei 60 cm. Não costumo usar esse tamanho, mas é pro trabalho que a gente vai fazer hoje, ela precisa ser um pouco pequena. Viu? Peguei 60 cm de cada uma das fitas. Tanto dessa quanto essa aqui. Viu? Eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo o número da Cintia do Armarinho 013 pra vocês estarem entrando em contato com elas. E a gente continua com o meu tocha, né? E aqui, vamos fazer o nosso boutique normal. Porque dependendo do tamanho do boutique, eu vou passar aqui pra vocês, pra não precisarem você estar usando molde. Viu? Vai depender do tamanho do laço de vocês. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui. Ai, nossa, Anny, não tem novidade, gente. A novidade é o kit da bolsa, tá? Porque a questão do laço mesmo é o que sai aqui. E é assim, pra mim, eu procuro sempre, o que eu falei pra vocês, procuro sempre inovar em cima deste laço. Porque ele é lindo mesmo, né? Tem gente que diz, ah, não é tão bonito. Eu acho o laço boutique muito bonito. Então, vamos estar, né, inovando em cima dele. Fiz o meu símbolo do infinito. Vou dobrar ao meio. Lembrando que é 60 centímetros de cada fita, tá, meninas? Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Esse biquinho aqui, com essa pontinha aqui. As meninas que já estão fera aí no boutique, é só passar o vídeo, né? Pegar a linha agulha e a gente vai fazer os nossos seis pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxa. Eu não vou pausar aqui pra fazer ele não, tá, gente? Quem não souber, é só acelerar. Ó. Arruma. Gente, essa fita é muito linda. Ó. Porque tá à noite e eu tô usando a minha luz aqui. A outra queimou. Essa aqui não é tão forte. Mas dá pra vocês verem a beleza da fita, né? Ó. Tá aqui o nosso laço. A partir daqui, a gente vai pegar o nosso filtro. Deixa eu pegar aqui. Pedacinho de filtro. Aí vocês vão fazer assim, ó. Dobrou o filtro ao meio. E isso é uma técnica que eu uso pra não precisar de molde. Tá bom, meninas? Ó. Peguei um pedacinho de filtro. Peguei o laço. Pus aqui no meio. Ó. Tá dobrado aqui, né? Pus no meio. Aqui no... Na medida do laço. Aqui, ó. Certinho. Rente com o laço. Aí eu vou fazer assim. Ó. Eu vou cortar ele aqui. Por isso é que o laço precisa estar pronto. Pra vocês poderem cortar. Uf. Minha tesoura tá cega. Tem que molar. Aí aqui, vocês vão pegar um dedo só. Só um dedo. E cortar aqui. Pronto. Aí aqui é só a gente cortar as viradinhas. A gente vai arredondar. Seguindo esse... Essa linha aqui. A gente não vai precisar usar molde. Tipo, ah, Anny, eu queria fazer esse laço aí. Mas a minha cliente gosta do laço um pouco maior. Então, você usa dessa mesma técnica que você não vai precisar de molde. Viu? Aqui dentro também, ó. A gente corta um pouquinho. E aí, a gente vai ter este molde aqui. Tá vendo? Quando a gente pôr o laço. Ó. Ele vai ficar assim. Se você achar que ele ficou muito grande. Como eu achei que ficou grande agora. Ó. Ficou grande. Realmente eu cortei demais. Então, vem aqui. E, ó. É que eu vou... Não vou cortar o vídeo de jeito nenhum. A gente vai fazer aqui na hora. Bora ver aqui. Agora, eu acho que eu cortei demais. Pronto. Tá ótimo. Ó. Viu? Viu? Ó. Pronto. Ficou assim. Aí, a gente vai selar aqui. É só pra tirar esses fiozinhos. Viu, meninas? É bem rápido mesmo. Ficou assim o nosso molde. Né? Aí, agora a gente vai precisar de linha agulha. Ai. Minha agulha não tem. A linha tá pequena. Só um minuto. Pronto. Ó. Minha linha agulha. Vamos colocar aqui. Ó. Né? Aí, a gente vai trabalhar com três tamanhos de pérola. Tem esse aqui. Ó. Que é a pérola número seis. A pérola número cinco. E a pérola número três. Anny, mas eu não tenho essa numeração. Meninas, vocês usam as pérolas que você tem. O importante é que seja uma grande, uma média e uma pequena. Tá bom? Combinado? Então, hoje eu vou estar usando também... Ai, bateu aqui. A pega mil. Eu comprei essa aqui, meninas, ó. Mas, como eu tô grávida e o cheiro dela é muito forte. Né? As meninas que já trabalham com ela já devem saber. O cheiro dela é muito forte. Eu comecei a enjoar e eu terminei com a pega mil. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar com a pega mil. Eu vou trabalhar com a pega mil, mas vocês vão usar a cola que vocês tiverem em casa. Porque o feltro, ele é muito bom pra cola, né? Então, ele adere muito bem. Aí, vocês vão pegar, vão ficar intercalando. Uma pérola número seis e uma pérola número cinco. A gente vai fazer a corrente aqui, ó. Uma número seis e uma número cinco. Tá bom? Vamos fazer a corrente que dê pra fazer a volta do laço todinho, tá? Ó, terminei de colocar. Tô terminando aqui de passar a carreirinha de cola pra gente não ficar com o vídeo muito longo. Vou terminar bem aqui. E aí, na última, ó, a do encontro aqui, depois que a gente cola aqui, vem e sai dentro dessa aqui. Ó. Viu? Nosso lacinho vai ficar assim. Lembrando que, ai, esse laço tá muito grande pra bolsa. Gente, esse aqui que eu tô fazendo já é pratear. O da bolsa já tá pronto. Tá bom? O da bolsa é menor. Ó. Aqui. Pras meninas dos grupos que eu participo, elas falam, Anny, você só usa cola. Na verdade, gente, eu não confio em colas. Vocês estão entendendo? Uso sempre a pega mil. Vocês veem que eu uso sempre a pega mil. Mas eu costumo costurar, ó. Terminou aqui, ó. Eu vou costurar minha peça todinha. Tá aqui. Por quê? Porque a gente trabalha, é pra crianças. Né? A gente trabalha pra criança. Criança mexe, criança puxa. E é o nosso trabalho que vai pra casa do cliente. Aí chega, é... Chega lá e desmonta. E aí, como é que você vai fazer? Vai explicar pra ele. Ah, é porque eu usei cola. É só costurar. Ó, viu? Eu vou fazer assim na peça todinha. Tá bom? Vou fazer isso aqui. É já que eu volto. Pronto. Já costurei toda a minha peça. E agora eu vou tá colocando a correntinha de estraz. Vou envolver a peça inteira também. Viu? Lembrando que em tudo eu faço isso, tá meninas? As meninas que se dão bem apenas com cola, não tem problema. Vocês podem trabalhar só com cola. Eu é porque... Eu não dei muito certo só com colas, não. Sabe? Eu tive alguns prejuízos, algumas reclamações. Então, eu costumo costurar tudo. As meninas que me conhecem nos grupos sabem disso. Que tudo que eu faço é costurado. Quando eu terminar essa fase aqui do estraz, se envolver todinho, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Vou costurar todinho também o estraz. Mas vocês, quem tem costume e não cai... Ah, Anny, as minhas peças não caem com a pega mil, não caem com outra cola. Beleza, meninas. Vocês têm que trabalhar mesmo com aquilo que vocês já trabalham há muito tempo. Eu... Deu muito certo, não. Deixa eu só terminar aqui. Ó, pra o vídeo não ficar muito longo, eu já fiz... Terminei o meu estraz. Fiz mais uma carreirinha com a pérola número 6, tá? Já colei, já costurei. Aí, agora eu vou pegar a minha linha e a agulha. Aí, a gente vai pegar aqui, ó. Aqui tem uma pérola número 5, uma pérola número 6. Vocês vão entrar na pérola número 5. Ó. Vou entrar na pérola número 5. Ah, Anny, você tava trabalhando, você falou que ia trabalhar com três tamanhos de pérola. Agora, a gente vai trabalhar com a pérola número 3. Saiu aqui, ó. Continua dentro da pérola número 5, né? Do lado tem a pérola número 6. Então, a gente vem com a número 3. Coloca quatro pérolas. E vai entrar de novo na número 5. Ó, vai pular número 6. E vai entrar nessa. Ó. Vocês vão ouvir algum barulho a minha filha, tá, gente? Aí. Mais quatro pérolas. Entra de novo na pérola número 5. Tá? Ó. Vai ficando assim. Deixa eu focar aqui. Vai ficando assim. E assim a gente vai fazer em volta da peça toda. Tá bom? Sempre saindo e entrando na pérola número 5. Colocando três... Quatro pérolas número 3. Ó. Pulando a pérola número 6. Volta a entrar e sair na pérola número 5. Certo? Eu vou fazer isso aqui em volta da minha peça toda, já que eu volto. Pronto. Ó. Tá faltando só mais um aqui. Deixa eu encerrar aqui com vocês. Ó. Essa fase. E aqui a gente vai arrematar. Já tô até vendo os comentários de novo, como sempre. Ai, Anny, essas peças é muito trabalhada. Ai, Anny. Por que que você costura tanto? Ai, Anny. Que isso? Que aquilo? Gente, a minha forma de trabalhar é assim. É assim que eu faço pra os meus clientes. Porque eu prezo muito o meu nome. Eu não vou mandar qualquer peça pra casa dos clientes. Então, eu costuro mesmo. Tá? As meninas aí que dão dislike no vídeo, põe o dedinho pra baixo porque eu costuro tudo. É só não fazer, gente. Vocês não são obrigada a fazer. Tá bom? Ó. Como que ele fica? Tá? Pronto. Terminei. Fiz um miolinho aqui, ó. Só com as pérolas número 5. Só uma carreirinha e um straizinho no meio. Ó. A gente vai fazer o acabamento do nosso laço boutique. Mas vocês podem colocar um chuva de pérola. Vai do que vocês gostam de usar nos trabalhos de vocês, tá bom? Então, eu não vou usar fita aqui. Vou pregar logo na peça. Porque, ó. Ele já fica bem, ó. Bem acabadinho. Viu? Ó. Aqui. Ó. Como aqui é filtro. Aqui é filtro, vocês podem até colocar a cola quente direto aqui, ó. Aquela... A cola quente adere muito bem ao filtro, né? Mas como eu tenho aquele probleminha com colas, eu vou... Eu vou passar um pontinho aqui, que é pra ele não sair mesmo. Pegar minha linha e agulha. Ó. Pode sair aqui no miolinho mesmo. Viu? E vou costurar aqui a minha peça. Só um minutinho. Pronto. Já costurei aqui, ó. Meu miolozinho. Agora, a minha tiara já tá encapada. Tiara de dentinho, tá, meninas? Eu vou... Tá colocando aqui, ó. Na tiara pra gente passar já pra... Pra bolsa. Tá? Vou fazer o acabamento. Ó. Peguei outro pedacinho de feltro. Vou colar. Vou fazer o acabamento aqui. Tá bom? Pronto. Tá aqui a nossa tiara. Ó. Nossa tiara. Fiz o acabamento. Tá aqui o da nossa bolsa. Pra gente fazer do mesmo jeito. Eu fiz um pouquinho menor pra bolsa. Esse aqui tem 50... 55 centímetros, tá? De fita. Ó. Fiz a mesma coisa que eu fiz a tiara. Eu fiz esse pra bolsa. Pra gente trabalhar com este material aqui, é bom a gente ralar ele um pouquinho, lixar aqui. Eu tô sem a minha lixa, né? Mas vai dar certo. Ó. Você vai medir certinho onde é o meio dela. Aqui. Eu vou tá passando a pega mil, mas também vou dar uns pontinhos. Vocês que trabalham com outras colas, a T6000, aquela outra lá, B7000, B6000, sei lá como que é o nome, pode tá trabalhando com ela, tá bom? Eu vou passar a pega mil, que é a que eu tô tendo. A outra que eu tenho, não posso usar. A minha câmera tá muito em cima. Mas, assim. Vai ficar assim. Eu vou dar uns pontinhos na minha. Eu vou... Ó. Os meus pontinhos eu vou dar aqui. Deixa eu abrir aqui, ela pra ficar melhor pra vocês. É um vídeo demorado mesmo, gente, porque é kit. Tá? É um kit de bolsa. Ó. Eu vou pegar o laço. Vou levantar aqui. O nó vai ficar deste lado aqui, ó. De fora. Tá? Porque se ficar do lado de dentro, é risco da criança puxar. E aí, descosturar a sua peça. Eu vou dar uns pontinhos aqui. Tá? E depois eu mostro como ficou o lado de dentro pra vocês. Pronto. Terminei aqui, ó. De fazer os pontinhos na bolsa. Tô passando o dedo aqui, porque depois que eu coloquei os pontinhos, aí eu passei um pinguinho de cola aqui. Pra esconder, né? Ó. Eu preferi usar a linha de anzol. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? A linha de anzol. Deixa eu ver aqui. É a de 35 milímetros. Tá, gente? Então, era isso que eu queria passar pra vocês. Ah, lembrando que as meninas que estão me pedindo o papo daquele kit que tá no meu Instagram, de bolsa com tiara, a técnica é a mesma. A diferença é que aquele lá é em forma de outra forma de laço. Mas é essa mesma técnica aqui. Tá bom? Então, era isso que eu queria passar pra vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o trabalho das mãos de vocês. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.